Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Técnico BASB. A Microsoft, enfim, fez uma melhoria na questão do gerenciamento de senhas no navegador Microsoft Edge. É o que a gente vai ver agora. Bom pessoal, a Microsoft, através da atualização de melhorias no Microsoft Edge, ocorrido hoje, implementou um novo recurso para melhorar o nosso gerenciamento de senhas pelo navegador. Então vou mostrar aqui para vocês agora. Abrindo o navegador Microsoft Edge. Você precisa, primeiramente, estar com a atualização na versão 90 do seu navegador. Então você vai vir aqui em ajuda sobre o Microsoft Edge. E aqui você vai ver qual versão está atualizada. Tem que ser a versão 90 atualizada da Microsoft Edge, ocorrida hoje, para que você possa ter a implementação de melhorias do gerenciador de senhas para o seu navegador Microsoft Edge. Então após ter atualizado, a gente vai em configurações, perfis, senha. E aqui em senha, vamos habilitar o recurso de detenção de vazamento de senhas, através da navegação da internet, através da navegação da internet, das senhas armazenadas por e-mail, lojas de compras online, ou até mesmo em sítios de bancos. Assim, a Microsoft reforça a sua senha para a proteção. Por exemplo, se você clicar aqui em nenhuma senha vazada, você vai poder fazer uma verificação das suas senhas armazenadas no Microsoft Edge. Eu vou executar aqui a operação na busca de senhas vazadas. Como já falei, seja por e-mail, por lojas de aplicativos de compras online, onde você tenha feito um cadastro com seu e-mail e a senha. E como vocês podem ver, não encontrou nenhum tipo de vazamento, de acordo com todas as senhas armazenadas no meu navegador. Um reforço a mais para proteger sua navegação, os enunciamentos de senhas para o seu Microsoft Edge. Mas isso não significa que vamos deixar de utilizar outros enunciadores de senhas de terceiros, como a Vila Password ou Norton Password. Você pode continuar utilizando esses enunciadores de senhas de terceiro, justamente com esses enunciadores de senhas integradas no navegador Microsoft Edge. Uma melhoria a mais para nós protegemos de violações contra o acesso não permitido durante a navegação à internet. Então é isso aí, pessoal. Essa é a dica que eu queria mostrar para vocês para o implemento do navegador Microsoft Edge, melhorando cada vez mais, com novos recursos, novas melhorias, com ações, assim como acontece com o sistema personal Windows 10. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, bom fim de semana, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!